Desde a minha graduação eu tenho contato e desenvolvo pesquisas com o meu atual objeto de pesquisa. Eu tenho mais de 20 anos que eu tenho estudado e estou trabalhando com determinadas questões relacionadas à perspectiva da análise da direita como um todo, focando principalmente em aspectos fascistas em torno da extrema direita. Eu iniciei minha graduação em 1999, me formei em 2001 e meados de 2000 aproximadamente, no meio da graduação, eu passei a ter um certo conhecimento através de uma literatura da existência do movimento integralista no Brasil nos anos 30. Foi um período muito difícil para desenvolver as pesquisas, porque naquele momento, no final dos anos 90 e início do ano 2000, trabalhar e estudar com a direita não era algo muito comum academicamente. Inclusive as pessoas que estudavam integralismo no Brasil era um grupo muito restrito, um grupo muito pequeno. Quem estudava integralismo um conhecia o outro e era realmente um grupo muito pequeno de estudiosos. E na maior parte desses estudiosos, como eu, estudiosos, pesquisadores e início de carreira, ou graduandos, no máximo mestrandos, um ou outro com uma carreira mais consolidada. Só que uma carreira consolidada que não fazia parte do debate historiográfico, principalmente. Era algo mais voltado para a ciência política, para a filosofia. Então foi muito difícil em dois pontos, né? O início das minhas pesquisas sobre a direita no Brasil. Porque de um lado era a dificuldade do diálogo acadêmico e do outro lado era justamente a resistência que existia por parte da academia de se estudar a direita. Quantas vezes eu, por exemplo, não fui questionado se eu era integralista por estudar o integralismo, se eu era fascista por estudar o fascismo, se eu era de direita por estudar a direita. É aquela mistura que existe entre o objeto e o pesquisador. Então realmente foi muito difícil esse primeiro momento, por conta da falta de diálogos, a falta de até mesmo de referências. Mas avancei. Eu acho que naquele momento um jovem Leandro identificou talvez como uma possibilidade de trabalho, justamente pelas lacunas existentes. O fato de não ter tantos estudos e existir talvez essa resistência talvez tenha sido um elemento que me motivou naquele momento a persistir nos estudos da direita. E a partir, né? Desde a minha graduação, o meu caminho, ele seguiu no sentido de trabalhar com a pesquisa em torno do movimento integralista, especificamente naquele momento, no início do ano 2000, especificamente em relação ao pensamento político e intelectual do Plínio Salgado, o líder do movimento integralista. Só que justamente esse avanço das minhas pesquisas fizeram até contato com uma área pouco inexplorada na historiografia, que era justamente o lado escritor do Plínio Salgado, o lado romancista do Plínio Salgado. E aí, naquele momento, até por conta de oportunidades, de orientações e de caminhos acadêmicos, eu fiz uma curva na historiografia. Eu saí da área da história e fiz o meu mestrado em literatura brasileira. E no mestrado em literatura brasileira, ele foi importante porque eu tive a possibilidade de ter contato com uma área teórica que eu até então não tinha uma formação, e pude desenvolver uma análise da história e literatura, mas tendo uma relação muito interessante, porque era um mestrado em literatura, mas eu com a formação de historiador. Então, eu pude trabalhar o meu objeto de uma forma bem rica, através dessa relação. E é um momento ainda jovem, em que eu tinha uma... até por conta de influências políticas e até de orientações, foi um momento em que eu fui muito influenciado por teóricos materialistas. Então, as minhas pesquisas até o mestrado, elas eram muito focadas em Lukács, Goldman, até Gramsci mesmo. Então, era um momento em que eu navegava um pouco dentro dessa perspectiva dialética. Finalizei meu mestrado, foi em 2006, e foi um mestrado em que eu trabalhei romances do Plínio Salgado. O romano do Plínio Salgado, líder do movimento integralista do fascismo no Brasil, participou da Semana de Arte Moderna, de 1922, e teve uma atuação literária pouco conhecida. Então, isso me motivou a explorar um pouco esse lado literário do Plínio Salgado, pautado nessa perspectiva materialista, numa análise teórica. Então, em 2009, eu iniciei o meu doutorado. A minha proposta inicial continuava a perspectiva da literatura, da relação história-literatura. Eu tenho muito a falar da minha orientadora de doutorado, que foi a professora Maria Isilda Matos. Maria Isilda Matos, na PUC de São Paulo, que tem uma trajetória acadêmica voltada para as relações, a história das mulheres, questão de gênero, mas que também tem muitos trabalhos sobre a relação Brasil-Portugal. E é justamente esse meu contato com a professora Maria Isilda que me colocou num processo de mudança teórica e, ao mesmo tempo, me colocou também em contato com novas possibilidades de pesquisa em relação ao meu objeto, o que foi muito rico. Porque no meu projeto inicial, no meu doutorado, eu tinha como ponto continuar, como eu disse, essa reflexão dos aspectos literários e intelectuais do Plínio Salgado. Só que, ainda no primeiro ano do doutorado, eu passei a ter contato com algumas fontes, alguns documentos, que promoveram uma reviravolta na minha pesquisa, que foi justamente a necessidade de investigação sobre o período em que o Plínio Salgado ficou exilado em Portugal, que foi o período de 1939 a 1946, período do Estado Novo, até o fim, pouco depois, do Estado Novo. E, ainda assim, observar as relações do integralismo brasileiro com Portugal. Porque, tradicionalmente, a historiografia sempre colocou, e não é errado dizer, uma relação muito forte do fascismo brasileiro com o fascismo italiano. A relação, a sedução que o integralismo brasileiro teve com o fascismo italiano. Só que, nas minhas leituras, nas minhas reflexões, nas pesquisas que eu comecei a desenvolver, eu vi que a circularidade cultural existente dentro do integralismo brasileiro e entre os intelectuais brasileiros dos anos 30 não estava apenas restrita no aspecto italiano. Existia uma intelectualidade conservadora portuguesa muito sólida, que era vigente no Brasil naquele momento. Então, isso gerou a necessidade de algumas investigações e acabou culminando com a minha ida para Portugal. Eu fui para Portugal em princípios de 2011, fiquei um ano em Portugal, em Lisboa, no Instituto de Ciências Sociais, no ICS, orientado pelo Antônio Costa Pinto. E foi realmente um momento transformador das minhas pesquisas, dos meus trabalhos, porque o contato com o professor Antônio Costa Pinto, aliado ao desenvolvimento das pesquisas que eu estava desenvolvendo no Brasil sob a orientação da professora Maria Isuda Matos, e o contato com os documentos em Portugal, promoveu uma transformação imensa dentro da minha pesquisa, que foi finalizada em 2012, que posteriormente virou um livro publicado em Portugal pela imprensa de ciências sociais e aqui no Brasil pela editora FGV, que é o livro Plínio Salgado, um católico integralista entre Portugal e Brasil. A historiografia sobre o integralismo brasileiro é basicamente concentrada nos anos 30, o momento do fascismo, da era fascista. Existem, claro, outros trabalhos, outros estudos sobre o período do integralismo no PRP, Partido de Representação Popular, alguns trabalhos hoje já feitos também sobre os neo-integralistas. Só que aquele momento do exílio do Plínio Salgado não é que era uma lacuna, mas a historiografia até o momento existia, falava que não era possível trabalhar o exílio do Plínio Salgado. É uma coisa que hoje parece meio que inacreditável para mim, ver alguns trabalhos que afirmam que o Plínio Salgado passou desapercebido em Portugal, que ninguém notou a presença dele em Portugal. Alguns trabalhos diziam isso até então. Então, muita gente, eu acho que, não ficou motivada em desenvolver pesquisas por conta da, talvez, inexistência de possíveis arquivos, documentos, mas eu encarei essa pesquisa, fui para Portugal e, para minha grata felicidade, o Plínio Salgado não foi desapercebido em Portugal. Ele foi uma pessoa que foi muito notada, inclusive. Foi até demais, a ponto dele ser classificado como um apóstolo brasileiro que estava vivendo em Portugal para levar a palavra de Deus para os portugueses. Então, esse ponto foi importante para o desenvolvimento das minhas pesquisas, que culminou, como eu disse, com a minha tese de doutorado em 2012. Em princípios de 2014, uma nova mudança na minha trajetória acadêmica e profissional. E, nesse momento, não só uma mudança abstrata, uma mudança, de fato, física. Eu fui aprovado num processo seletivo na PUC do Rio Grande do Sul, fui para Porto Alegre, peguei as malas, fui embora, e vivi em Porto Alegre durante quatro anos, de 2014 até o finalzinho de 2017. Fui professor no Departamento de História da PUC, do Programa de Pós-Graduação em História da PUC do Rio Grande do Sul, e foi um momento muito bom. Um momento muito bom. Porque, na PUC do Rio Grande do Sul, eu tive a possibilidade de aprofundar determinadas questões que eram muito importantes para mim academicamente, que não é apenas... porque, no meu trabalho, eu não foco apenas a relação do Plínio Salgado, do integralismo Brasil e Portugal. O meu foco de trabalho, ele era, naquele momento, pensar as relações políticas transnacionais entre Brasil e Portugal no século XX. Então, essa perspectiva Brasil e Portugal, no século XX, eu pude desenvolver com muita liberdade, no período em que eu vivi em Porto Alegre, em que eu trabalhei na PUC. Isso tanto em orientações de iniciação científica, orientações de mestrado e de doutorado, quanto também nas minhas pesquisas pessoais. No final de 2017, eu voltei para Juiz de Fora. Eu deixei o Rio Grande do Sul, deixei lá amigos e orientandos, voltei para Juiz de Fora, fui aprovado no concurso, no Departamento de História da UFJF, e cá estou. Esse momento, em 2017, foi também um momento de, não mudanças, mas foi um momento de ajustes em relação às pesquisas, em relação aos meus objetos de trabalho, porque, no período em que eu estava em Porto Alegre, eu ampliei o meu diálogo além da fronteira Brasil-Portugal. Eu ampliei os meus diálogos para a relação Brasil-Portugal-Espanha, pensando a Península Ibérica, não só também com o Brasil, mas pensando a relação da Península Ibérica com a América Latina, pensando Uruguai, Peru, Argentina, Chile. Dentro desse universo do aspecto autoritário, numa ótica fascista. Então, a minha vinda para Juiz de Fora foi também interessante nesse sentido, porque, aqui em Juiz de Fora, eu sou professor de História da América Contemporânea. Então, a partir da minha disciplina de História da América Contemporânea, eu tenho a possibilidade de ampliar ainda mais esse meu objeto de pesquisa e esses meus trabalhos, pensando a relação da Península Ibérica com a América Latina numa relação fascista, a relação fascista na relação autoritária. Então, desde 2017, eu estou dentro desse objeto de trabalho. Há dois anos atrás, eu recebi uma bolsa do CNPq, a Bolsa de Produtividade, o que auxilia ainda mais o desenvolvimento das pesquisas. A pandemia, obviamente, causou alguns estragos nos projetos, nas relações de trabalho, por conta da ausência de documentos e de arquivos. Trabalhar com a América Latina online não é algo tão simples. Os documentos digitais na América Latina praticamente são inexistentes. principalmente nos anos 30, 40. Então, existe, obviamente, a necessidade de um trabalho in loco. Eu já fiz esse trabalho no Uruguai quando estive em Montevideo antes da pandemia. E os meus projetos de pesquisa na Argentina e no Peru, eles foram adiados devido à pandemia, assim como as pesquisas na Espanha. Então, atualmente, eu estou desenvolvendo essas pesquisas relacionadas ao fascismo que eu chamo de ibero-americano, não é apenas o fascismo latino-americano, a questão ibero-americana. Mas, ao mesmo tempo, é inevitável eu não trabalhar com o integralismo brasileiro. inevitavelmente o contexto no qual nós estamos inseridos, em que o integralismo saiu de um momento que a todos diziam ser já um momento passado enterrado para ser retomado politicamente no Brasil. Então, eu vejo que eu, como pesquisador do movimento integralista, há mais de 20 anos, eu acho que eu tenho algo a contribuir um pouco na esfera pública, no sentido de levar para a sociedade, não apenas academicamente, levar para a sociedade não o que foi, mas o que é o fascismo brasileiro, quais são os males de um fascismo na sociedade. O que um fascista é capaz de fazer? O que um fascista é capaz de promover? E isso acabou culminando com um projeto que eu fiz em parceria com o meu colega, que hoje também é professor do Departamento de História da FJF, Odilon Caldeira Neto, que gerou um livro publicado pela editora FGV, O Fascismo em Camisas Verdes, do Integralismo ao Neo-Integralismo. um livro que tem como propósito levar para o leitor uma reflexão sobre o fascismo brasileiro desde a sua origem nos anos 30 até os dias atuais. Quando eu falo em fascismo ibero-americano, eu estou comentando, estou analisando, na verdade, a partir das perspectivas de formação, porque em relação ao integralismo, ao fascismo brasileiro, uma das bases sólidas para a formação do integralismo brasileiro está em Portugal. A intelectualidade portuguesa, a intelectualidade conservadora, a intelectualidade católica, uma intelectualidade corporativista, serve de embasamento ideológico, político, para o integralismo brasileiro. O integralismo brasileiro, o fascismo no Brasil, não é apenas uma relação com a Itália ou com a Alemanha, ou muito menos o nascimento de um movimento autóctone. O movimento fascista brasileiro é um movimento que parte de um pressuposto em que em Portugal existe o embasamento reflexivo para o desenvolvimento do movimento no Brasil. Existem algumas questões que são muito interessantes. Por exemplo, Clint Salgado tem um livro que ele escreveu nos anos 60, 70, já no período da ditadura militar, um livro em dois volumes chamado História do Brasil. É um livro didático que ele propôs a fazer. Um livro didático sobre a história do Brasil. E o capítulo 1 do livro não é aquela visão tradicional da chegada dos portugueses no Brasil. O capítulo 1 do livro sobre a história do Brasil é justamente a formação de Portugal. Porque o discurso do Plínio Salgado, principalmente após o exílio, no momento em que ele teve contato em Portugal, a formação é muito diferente do Gilberto Freire, que tem a questão do lusotropicalismo. O Plínio Salgado tem um discurso a partir do elemento do luso brasileiro. Tanto é que ele passa a se caracterizar e se autodenominar de um luso brasileiro após os anos 30 e 40. Então, quando eu falo de um fascismo íbero, no caso, pensando no Brasil, é a partir desses elementos, de uma fundamentação, porque o fascismo brasileiro não existiria... Claro, não tem como fazer essa suposição, mas ele não existiria nos moldes do que ele foi sem esse embasamento português. O embasamento português é muito sólido para a formação do integralismo brasileiro, assim como, no caso espanhol, com a falange. A falange espanhola é um dos elementos centrais para a difusão do fascismo latino-americano, para a difusão do fascismo em países como Peru, como Bolívia, como Chile. Então, o elemento político espanhol, seja com a falange ou até mesmo com o franquismo, são elementos que contribuem de forma sólida para o desenvolvimento de movimentos, de partidos, de organizações fascistas na América Latina. Seja no México, com os camisas douradas, ou seja no Uruguai, com o movimento intelectual corporativista, que é a ação revisionista do Uruguai, ou que, claro, o movimento italiano e o alemão vão estar presentes também na América Latina, até porque são os movimentos de maior sucesso fascistas do mundo. Só que a relação cultural, não apenas linguística, mas a relação cultural entre Portugal e Espanha com as antigas colônias, acabam promovendo um processo de difusão do elemento fascista, até pelo fato de existir uma relação muito sólida desses grupos que desenvolvem o fascismo na América Latina com uma origem metropolitana. Então, quando fala em fascismo ibero-americano, é nesse sentido, de uma visualização, de uma circulação de ideias, de uma circulação cultural, é mais nesse sentido. E isso acaba sendo também uma reflexão que eu vejo como válida, porque durante muitos anos a historiografia, a ciência política, negou a existência de um fascismo fora da Europa, que o fascismo é um fenômeno europeu. E quando você pega o movimento fascista brasileiro ou o fascismo peruano ou o mexicano, existe um movimento fascista. Claro, o brasileiro é o de maior sucesso na América Latina. Não existiu outro movimento fascista de maior sucesso na América Latina além do brasileiro, porque muitos outros são movimentos mais isolados. alguns que ficaram em um grupo mais específico, outros que atuaram mais na intelectualidade. Já o fascismo brasileiro foi para as ruas. Movimento de impacto. O integralismo é o primeiro partido de massa da história do Brasil. Então, a presença do fascismo se transforma nos anos 30 e coloca o fascismo nas ruas da América Latina com projetos nacionais. Claro, na América Latina existem algumas particularidades e alguns países que impediram o avanço do fascismo de uma forma mais sólida, como, por exemplo, na Argentina. Porque muitos possíveis militantes de um fascismo argentino passaram a ser militantes do peronismo naquele momento, devido ao discurso corporativista. Então, são algumas variáveis que existem dentro desse contexto latino-americano. A base do fascismo brasileiro, especificamente, desde os anos 30 até, vamos dizer, até os anos 70, é basicamente a mesma. Claro, nos anos 30, de uma forma mais sólida, porque o integralismo nunca alcançou maior força na história do Brasil. Foi, dos anos 30, o momento de maior força do integralismo. E quem era o típico integralista, o típico fascista? É uma classe média, pequeno comerciante, profissional liberal, principalmente numa zona urbana. Então, é isso. O típico integralista era o professor, advogado, médico. Tem algumas particularidades muito ricas dentro do fascismo brasileiro, porque o fascismo brasileiro não pode, obviamente, fazer um discurso de superioridade racial. Como fazer um discurso de superioridade racial no Brasil? Como é feito, por exemplo, da Alemanha. Mas, como todo brasileiro, dá-se um jeito. E aí o integralismo cria uma reinterpretação da questão da raça. E a raça, para o integralismo brasileiro, não é a raça no mesmo sentido do alemão. É a raça na perspectiva cultural. É uma raça no sentido da formação do brasileiro, culturalmente. Tanto é que não existia um discurso tão sólido quanto o imigrante. O imigrante poderia vir desde que ele se adaptasse na realidade e no nacionalismo brasileiro. Ele não poderia trazer as suas origens. A mesma coisa em relação ao negro. A militância negra dentro do movimento integralista foi fortíssima. Vários intelectuais negros da história do século XX, como Abdias Nascimento, começaram a sua trajetória política e intelectual dentro do integralismo. Porque o integralismo não podia fazer um discurso contra o negro. O integralismo virou um partido político. O negro vota. Então não pode fazer um discurso contra o negro. Então o Blinco Salgado queria ser presidente da república e ele se candidatou às eleições de 1938. As eleições que não aconteceram por conta do golpe. Então como fazer um discurso contra o negro? Mesma coisa, como fazer um discurso contra a mulher? Então a presença da mulher dentro do integralismo brasileiro foi fortíssima. Existiam núcleos femininos dentro do integralismo brasileiro. Grupo de mulheres apoiando o movimento de uma forma representativa. Agora, uma coisa que é muito importante dentro do fascismo brasileiro. O fascismo brasileiro tem sua origem na intelectualidade. são intelectuais que formam o fascismo brasileiro. Intelectuais que tiveram uma origem lá no modernismo. Como o próprio Plínio Salgado e diversos outros intelectuais. Gustavo Barroso, que é considerado o principal antissemita da história do Brasil, que traduziu para o português os protocolos do Sábio de Sião, era presidente da Academia Brasileira de Letras. O grande nome do integralismo nos anos 30 Inter Miguel Reale, que futuramente foi reitor da USP, que é considerado o pai do Código Civil brasileiro. Então, o integralismo tem uma base intelectual. A base intelectual do fascismo brasileiro permeou as ideias fascistas não só nos anos 30, ultrapassou. Tanto é que, nos anos 40, o integralismo é reorganizado a partir do exílio do Plínio Salgado. E o que o Plínio Salgado faz? Traz de Portugal ideias para manter vivo o integralismo após a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, ninguém queria ser taxado de fascista. Só que é aí que entra o Salazar. Porque o salazarismo passa a ser, como o Antônio Costa Pinto diz, uma espécie de passaporte para os fascistas após a Segunda Guerra Mundial. Então, o Plínio Salgado queria ser o quê após a Segunda Guerra Mundial? O Salazar. Isso eu coloco até no meu livro, faço uma brincadeira no meu livro, o Plínio Salazar. É o que ele queria ser. Ele não queria mais ser o Plínio Salgado fascista dos anos 30, mas sim o Plínio Salazar que faz um discurso embasado no catolicismo, uma democracia orgânica. E a intelectualidade continua tendo um peso, uma intelectualidade católica, uma intelectualidade cristã. Só que isso muda. Muda principalmente com o avanço do tempo. porque com o avanço do tempo o integralismo vai reduzindo. Militantes, o número de militantes vai reduzindo. As atividades públicas e políticas vão sendo cada vez mais reduzidas na sociedade. Obviamente, os integralistas participaram do golpe de 64. Claro, o Plínio Salgado foi um incentivador do golpe em 64. fez discursos a favor do golpe contra a chamada ameaça comunista, obviamente. Só que em 75, o Plínio Salgado morre. E com a morte do Plínio Salgado, existe a morte da ideia central do chefe, do líder. A ideia, ela continuou, óbvio. Mas a liderança morreu. O símbolo morreu. E dentro do fascismo, o líder, tem um papel fundamental. O que é o fascismo sem o líder? O que é o movimento fascista sem o chefe? O que é o movimento fascista sem uma liderança que é adorada pela sociedade? E com a morte do Plínio Salgado, o integralismo vai ter que se reinventar, vai ter que se reestruturar. E aí, nesse momento, com a reinvenção do integralismo, que é o que o Odilon e eu classificamos como neo-integralismo, porque com a morte do Plínio Salgado tem fim do integralismo, que o integralismo não é só os anos 30. Os anos 30 é a ação integralista brasileira. O que o Getúlio Vargas faz em 1937 é acabar com a oficialização da ação integralista brasileira, porque o integralismo continua existindo. E vai até 1975. O Plínio Salgado morre fazendo discursos integralistas. Só que com a morte do Plínio Salgado, ocorre uma modificação do cenário, até mesmo da composição dos agora neo-integralistas. Nos anos 80, isso fica muito visível, quando os neo-integralistas passam a dialogar com grupos skinheads neo-nazistas, com os carecas da ABC, por exemplo. Isso fica muito claro também nos anos seguintes, nos anos 90. E hoje, dos últimos 20 anos para cá, com a utilização da internet, das redes sociais, como uma forma de propagação em que existe uma juventude na liderança do movimento integralista sem qualquer embasamento político, teórico, intelectual, como existia no passado. Talvez por isso que existe um diálogo tão próximo do integralismo com o bolsonarismo, já que o bolsonarismo prega a anti-intelectualidade. Quanto menos intelectual, você for, mais benefícios pode ter. A anti-ciência, a anti-academia, a anti-universidade. Então, talvez por conta dessa anti-intelectualidade integralista que a anti-intelectualidade bolsonarista passou a ter uma proximidade tão sólida hoje, a ponto de enxergarmos a naturalização do fascismo. Essa é uma questão muito preocupante. Muito preocupante. Naturalizar o fascismo. Quando eu falo naturalizar o fascismo, não estou falando do fascismo que é gritado nas redes sociais. O xingamento fascista. Não é isso. Eu estou falando naturalização do fascismo como organização. A naturalização de ver, por exemplo, militantes fascistas sendo candidatos a cargos legislativos, a cargos do executivo, militantes fascistas fazendo, propagando símbolos fascistas dentro da democracia. A naturalização. Essa naturalização é muito problemática. É uma naturalização muito preocupante para a sociedade. É muito preocupante para a manutenção da democracia. é por isso que talvez a democracia esteja sendo questionada por muitos grupos, como esses grupos, por exemplo, que vão para as ruas em manifestações antidemocráticas e tudo isso é naturalizado. É colocado como se fosse um partido político qualquer, uma ideologia política qualquer, mas não. O fascismo não é um movimento político qualquer. O fascismo deixou marcas. O fascismo deixou deixou marcado na história o que representa não o fascismo somente, mas o que é ser fascista. Então, é algo que me coloca ao lado de outros colegas também numa posição de divulgar cada vez mais a pesquisa histórica no sentido de mostrar à sociedade a existência de um sólido fascismo contemporâneo. Isso tudo é muito interessante porque quando eu comecei a estudar há 20 anos atrás o integralismo brasileiro, até professores, colegas, falavam poxa, mas você vai estudar um movimento que nem existiu direito? Você vai estudar um movimento que não teve importância alguma? E aí eu parava, olhava os documentos e falava como não teve importância alguma? Olha só essas fotos, por exemplo, eu ainda um jovem, eu vendo as fotos essas manifestações nas ruas, vendo em 1938 os integralistas atacando o Palácio da Guanabara para matar o Getúlio, não teve importância, vendo crianças integralistas, vendo mulheres integralistas, vendo integralistas circulando por várias religiões, igreja católica, protestantismo, cardecismo, e não foi importante? Mas, claro, como um jovem ainda, ficava aquela dúvida, hoje eu tenho absoluta certeza que eu fiz o caminho correto naquele momento, o caminho correto de buscar reflexões, de buscar uma pesquisa sólida dentro de um objeto de extrema necessidade para o conhecimento da história política contemporânea. Porque, se o integralismo não tivesse uma, não tivesse tido uma importância política e social na história do Brasil, nós não teríamos visto, no dia 25 de dezembro de 2019, um grupo de neo-integralistas jogando coquetéis Molotov numa produtora de vídeos do Rio de Janeiro, uma produtora do Porta dos Fundos. Nós não teríamos visto, em 2018, um grupo de neo-integralistas invadindo a Unirio e colocando fogo em materiais do centro acadêmico. Se não fosse impactante na história, não teriam neo-integralistas sendo candidatos a deputados e até cargos de executivo. Como não teríamos, agora, recentemente, militantes neo-integralistas se filiando a um dos partidos mais tradicionais da história do Brasil, que é o PTB. O PTB que, hoje, é capitaneado por Roberto Jefferson. Então, a compreensão do integralismo é fundamental para a sociedade. e até mesmo para a compreensão de determinadas simbologias, porque quando o presidente vai para a rede social, para as redes sociais, quando o presidente vai para as redes sociais e utiliza o lema Deus, Pátria e Família, ele sabe muito bem o que ele está falando. O presidente, quando utiliza o slogan Deus, Pátria e Família, ele sabe que aquele slogan é o slogan do fascismo brasileiro. E existe uma militância que aplaude. existe uma militância bolsonarista que quer que o presidente seja realmente fascista, porque crê que o fascismo é um caminho para a sociedade. Então, estudar a direita, estudar o fascismo, é algo cada vez mais necessário, é cada vez mais atual. Só que eu estou convicto nisso, que não adianta apenas estudarmos, por isso que eu estou nessa caminhada, não adianta estudarmos apenas o fascismo com esse olhar brasileiro, mas sim observarmos as gênesis desse fascismo que existe no Brasil. E por que que eu entro na esfera latino-americana? Porque o Brasil, em alguns casos, serve de exemplo. O integralismo foi tão forte na América Latina que existem movimentos fascistas latino-americanos que querem copiar o fascismo brasileiro. O fascismo brasileiro quer copiar o fascismo europeu. Muitos países latino-americanos querem organizar um fascismo no seu país como o brasileiro. Então, o fascismo brasileiro se transforma em uma espécie de núcleo latino-americano. Então, por isso que eu acho que é importante a verificação de relações internacionais, seja na relação com a Península Ibérica, devido a essa origem cultural e política, quanto com a América Latina por conta dessa circulação transnacional. Muito bom. Beleza. Beleza. Tchau, tchau.